Bora, povo, vai, eu vou. É isso aqui mesmo. É isso aqui que eu tenho que ir. Geral, eu estou bem. Cheguemos. Cheguemos, o povo está animado hoje. Estou sentindo... Não, para cá mesmo. Agora eu vou dar uma voltinha, uma volta para dar uma circulada no sangue. Estou sentindo que hoje vai estar cheio, sabe por quê? Hoje é domingo, não sei, no Brasil. Aqui é domingo na Alemanha e domingo nada abre aqui. Nem loja, nem restaurante, farmácia, nada. Tudo fechado. Só Oktoberfest está aberto. Então o povo, com falta de opção pública, por eliminação mesmo, eles vêm para cá. Então hoje vai estar o que está. Olha o climinha de domingo. O povo vai embora, gente. Estou no lugar certo? Ah, estou na saída. Entra. Oh, desculpa. Obrigada. Eu já estou errada de novo. Olha, impressionante. A gente tenta acertar. E é só ele estar atrás de vista. Climinha de domingo. Tempo lindo hoje. Vou fazer lindas imagens para vocês. Então venham comigo. Estamos só chegando na Oktoberfest, último dia. Para mim, né, claro. Mas ela vai até dia 3 de outubro. Mas eu já vou embora amanhã. Ah, não chorem. Olha o que tem aqui hoje, gente. Cavalo. Não é qualquer cavalo, não. É aquele daquela raça que tem essa pata aqui, sabe? Que usa essa caneleira. Aqui, ó. Tem um pelo tosado assim. E essa cor assim. Essa raça mesmo aí que você está pensando. Meu irmão sabe, Felipe? Bom, enquanto eu estou me situando aqui, entrando, eu vou responder as perguntas de ontem de vocês. Para não apagar aqui dos stories. Essa foi a campeã. E que falha minha não ter dito antes. Foi mal. Não, gente. Não paga nada para entrar. A entrada é gratuita. Você paga o que você consumir aqui, de bebida, comida. E os brinquedos também são pagos. Mas a entrada é totalmente gratuita. Desculpa não ter dito antes. Não, né? Na verdade, xixi na rua não deveria ser normalizado em lugar nenhum. Nem com fila, nem sem fila. Não é normal. É mal educado. É errado. Então, óbvio, a fila é grande. Até porque é um evento que recebe 7 milhões de turistas por ano. Mas já sabendo disso, se programa com xixi. Não vai quando a bexiga está estourando. Já sabe que vai ter vontade? Vai um pouquinho antes. Vai esvaziando a bexiga ao longo do evento. Não só quando ela está explodindo. E não faça na rua. Eles têm muitas outras boas. Mas obrigada pelo elogio. Amei. Continua aqui, hein? Continua aqui. No canal também. Já se inscreveu? Vai no canal. Sim, cara. É caro. Vou te falar. Me surpreendeu até. É óbvio que em euro nada é barato, né? Pra gente que vive em real. Mas é bem salgado. Certamente pela época do ano, né? E pelo evento em si, que é tudo mais inflacionado. Hotel tem de tudo quanto é preço. Em qualquer lugar, isso que é legal. Tipo, você... O ideal é ficar perto daqui, se você vem pra Oktoberfest, né? Pra andar pouco de metrô, gastar menos ainda com locomoção, com tudo. E aqui perto tem hotéis de todos os tipos de preço. E longe também tem de todos os tipos de preço. Aqui a caneca de chope fica entre 13,50 e 15 euros. As que eu tomei, pelo menos nas cenas que eu fui, eu paguei entre 13,50 e 15. Lembrando que a caneca tem um litro. Então é caro, mas não é uma long neck. É um litro de cerveja. E o prato é entre 30 e 40 euros. Entendo. Também bateu o medinho, tá? De vir sozinha, essa multidão. Um lugar que eu nunca vim. Sem ninguém que eu conheço. Mas eu vim com medinho mesmo. Mas depende do que for o seu medo, entendeu? É medo de quê? Que máximo! Vem, vem, vem! Você vai adorar. Não vou estar mais aqui, infelizmente. Lide com isso, trabalhe a saudade. Porém, vem que vale muito a pena. Mesmo sem mim. O clima hoje tá assim, ó. 15 graus, mais solzinho. Já peguei chuva. É muito ruim vir com chuva. Venha cedo se vier com chuva, porque o pessoal não fica aqui na área aberta. Fica só na tenda e enche rápido. E com sol é uma delícia. Mas vê aí na previsão do tempo, pô. Eu me guiei totalmente pela previsão do tempo e acertou todos os dias. Eu não sei ainda. Acabei de chegar, tô andando por aqui pra fazer as imagens que eu preciso fazer. E aí depois vou escolher uma tenda. Mas assim que eu sentar, eu vou começar a postar. Então fica de olho aí. A gente vai se encontrar hoje. Hoje a gente se encontra. Claro que tem, tá doido? Ou doida? Tem muita música o tempo inteiro. Aqui, ó. Dá pra ouvir também, ó. Tô andando aqui, tem música. Nas tendas tem música. Tem banda nas tendas. Pelo menos nas maiores. Tem sempre uma banda que fica no meio delas, assim, num palquinho central. E tem ele música. Que legal! Esse é o casal que eu gosto, hein? Eu gosto desse tipo de casal. Comemora aniversário de casamento na Oktoberfest. Gente, realmente, ó. Então, de parabéns. Esse casamento vai longe. Essa relação agora, ó. Ih! Decolou. Voou. A entrada é de graça. Importante. Sim, tem comida vegana. Não, não sei se é hambúrguer ou cachorro-quente, porque eu não entendo o alemão. Mas essa pasta estava, assim, vegan no cardápio. Em todos os cardápios que eu vi, tinha um setor vegan. Então, certamente tem comida orgânica. É, vegana. E, ah, deve ter, né? Essas comidas tradicionais deles veganas. Mas que tem um setor vegano no cardápio, tem. Ah, para. Não. Para, você. Para, você. Para. Ó, eu vim em três dias, né? Hoje é o terceiro dia. É, no segundo só que eu vim mais cedo, 11 da manhã. E nem estava... Oi! Tudo bem? E nem estava... É, as tendas nem estavam abertas ainda. E alguns brinquedos estavam começando a ligar. Porque o evento começa mesmo, nove, já dá para entrar. Mas a maioria dos brinquedos abre 11, as tendas também entre 10 e 11. Então, assim, entre 10 e 11 é o início. E aí fica bem vazio, é bom por esse lado. Porém, não tem animação ainda, que a galera está chegando para começar a calibrar. É bom para pegar lugar na tenda, é bom para criança, família. Esse cenário é bom. Aí, nos outros dois dias, tanto hoje quanto da primeira vez, eu vim, tipo, entre duas, uma, duas horas. Aí o negócio já está começando a esquentar, sabe? As tendas mais cheias, já é mais difícil achar lugar. Mas, sempre tem seu pró e contra. Eu só não vim e não fiquei até a noite, né? Porque acaba 10 da noite. Mas aí já é para a galera, aí já dá solteirice mesmo. Cara, agora você me pegou exatamente o dia que começa. É ou 16 ou 17 de setembro. É no meio de setembro. E vai até dia 3 de outubro. Tá? Então, certamente, muitos dias, muitos dias de diversão. Pode ver. Vem que é certo. Nossa, que difícil. October Bayer. Esses galpões que vocês viram de cima, os quadradinhos brancos, são as tendas. Onde acontecem as festas, onde eles servem as cervejas. Porque aqui, na rua mesmo, aqui fora, não pode trazer a caneca. Só dentro das tendas. Então, aqueles galpões é onde tudo acontece. Aí tem tendas de vários tamanhos, né? Tem pequena, média e grande. Tem as mais tradicionais. Tem as que estão aqui desde o início da Oktoberfest. Então, por isso, tem vários telhados de diferentes tamanhos. Essa é uma boa pergunta. Primeiro, vocês sabem que, assim, cerveja é cerveja, estupidamente, estalano. É só no Brasil, né? O resto do mundo bebe, assim, em temperatura ambiente. Uma coisa meio morna, meio chocha, meio sem graça. Aqui também é assim. Então, aquela caneca de 1 litro, ela já vem, assim, nessa temperatura que eles estão acostumados. Aí, eu vou te confessar uma coisa, meu amor, que ali, os 300ml finais... Gente, que horror. Parece um cadáver, mas é uma pessoa ainda viva. Certamente, já queimou largada. É, os 300ml ali no final do caneco, é aquela temperatura de, de, é, xixi. É, os 300ml ali no final do caneco, é, xixi, 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 xixi. Tomei, xixi, 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 xixi. É, os 200ml ali no final do caneco, é, xixi, 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 xixi. Quanto, o que é? A gente já foi motiva hoje A gente já tá falando de casa, tá batendo Quem tá canta essa música Ah, eu vou chorar na hora de criança, eu vou Amiga, eu já achei amiga Mal cheguei, já encontrei a Isabela Que máximo, me acharam aqui, me stalkearam Um pouquinho Como é que vocês desculpem Eu gosto que não tem nem vergonha Aquela cara vai arde Sim, eu stalkeei A gente já tá falando de casa 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 A gente já tá falando de casa